Olá a todos, tudo bem? Hoje é o dia de julho de 2018, dia que eu completo 46 anos e eu decidi tirar esse dia para poder me interiorizar mais um pouco nas minhas leituras e eu achei interessante compartilhar três textos em dois livros que eu tenho aqui para vocês um texto é desse aqui, Começa o Dia Feliz, de J.S. Nobre um livro de edições paulinas que está emprestado comigo e o outro, é um bem mais antigo, é esse aqui O Profeta Esquecido, de Evandro Moreira, que é o autor aqui da minha cidade, Cachoeira Tapemirim que ele trabalha de forma independente há muitos anos e eu conheço ele pessoalmente e ele é advogado, tem vários títulos e não depende da literatura para sobreviver mas esse livro aqui, Apesar de Antigo, tem uma linguagem muito simples e eu gostei muito e eu vou ler para vocês e vocês vão entender porquê então o que eu vou fazer é ler um texto desse aqui e dois desse aqui para poder complementar o raciocínio vamos lá então Liberdade de Ser esse aqui está relacionado ao fato de você não se preocupar com o que os outros pensam de você vão entender porquê olha só Nunca se faça escravo do juízo alheio siga somente o juízo da sua consciência sem se importar com o que pensam os outros a seu respeito procure os caminhos da verdade e do bem que esses emanam do mestre e estão contidos em seus ensinamentos os caminhos do mundo são tortuosos e só atingem o lado externo das aparências e das loucas vaidades jamais eles chegarão a conhecer e amar as lições divinas viva sempre a sua vida dentro dos princípios iluminados pela sabedoria dos seus atos você prestará conta não do que pensam não do que você não do que de você pensam os outros é muito fácil as pessoas ficarem julgando o tempo todo e a gente com o nosso ego muitas vezes ofendido começamos a querer prestar uma explicação para a sociedade ou até bater boca sem necessidade será que vale a pena isso tudo? pelas guerras que existem no mundo pelas discórdias que existem nas famílias eu acho que não então esse texto pequeno aqui é para mostrar exatamente que o mundo em que vivemos não evolui da forma significativa de uma forma sábia e conforme Cristo nos ensinou de uma forma positiva quando você se preocupa com o que os outros dizem de você você perde a sua identidade você perde a sua sabedoria a sua serenidade porque você passa a agir como um macaquinho imitando um macaquinho imitando o outro e você não é isso você é mais do que isso como eu já disse você é uma partícula de Deus e você está aqui para representar Deus na Terra ajudando as pessoas então a partir do momento que você começa a seguir o que a sociedade peça que você faz o que a sociedade acha que é importante você perde a sua identidade e nesse texto aqui explica bem que o que importa é o que o mestre Jesus nos ensinou e o que os grandes sábios nos ensinaram a ser pessoas do bem e isso ainda é complementado no texto agora de Aguando Moreira que vocês vão entender muito bem como que isso se encaixa por que eu trouxe esses dois livros para cá texto Inveja ninguém atira pedras em árvores sem frutos ou de frutos ruins e somente apedrejam as boas árvores aqueles que não podem alcançar os seus frutos então exatamente porque as pessoas têm muita inveja de você e você vai dizer assim ah Fernando mas eu não tenho dinheiro por que a pessoa vai ter inveja de mim exatamente porque você conseguir viver de uma forma harmoniosa com sua família com seus amigos mesmo sem dinheiro e sendo uma pessoa feliz então as vezes uma pessoa que tem muito dinheiro fica te observando e por inveja começa a criar calúnia sobre você começa a falar mentiras começa a transformar o mundo ao seu redor em verdadeiro inferno porque ela não tem a capacidade e a coragem de ser quem você é simplesmente porque ela está presa nos seus dogmas está presa nas suas crenças está presa nas suas posses terrenos e esquece que isso aqui vai ficar tudo que está aqui vai ficar nossa carne nossos bens agora o que você fez para os outros isso fica para toda a eternidade Deus está vendo todas as as boas almas estão vendo tanto aqui quanto as que estão lá fora e você vai ver que depois disso um simples palavra poderá salvar muitas vidas e você é a pessoa responsável por isso eu tento de forma simples aqui ajudar as pessoas a pensar de uma própria de uma forma espontânea e e plena tirar o melhor delas para que elas façam o mesmo e depois saiam nesse mundo para ajudar as pessoas porque de nada adianta conhecimento acumulado enfiado na gaveta a gente tem que botar para fora por isso que eu trouxe esses dois livros aqui que com certeza muita gente não conhece e eu acho importante compartilhar então a inveja representa muito bem o que está dizendo nesse livro aqui porque você se preocupando com o que os outros dizem você deixa de ser quem você é você passa a ser mais um gadinho que vai seguindo um atrás do outro repetindo como os meios de comunicação nos dizem o que eu tenho que fazer como a mídia nos dizem o que tem que fazer como o jornalismo dizem o que tem que fazer como as pessoas que estão doutrinadas no mundo todo dizem que é o correto como você tem que falar como você tem que se vestir o que você tem que comer isso não é legal isso é ser mais um na multidão isso é ser mais um gado no corral e se você quer se libertar da matrix você tem que aprender a pensar por conta própria né então depois de você pensar por conta própria não se preocupando com o que os outros dizem depois de você entender porque que existe a inveja né que as pessoas elas atiram pedras em árvores ou seja atiram pedras em você criam calúnias em você sem frutos ou de frutos ruins ou seja ninguém atira pedras em árvores sem frutos e frutos ruins a pessoa não vai atirar em uma pessoa que ela não quer ser ela não vai agredir uma pessoa que ela não quer ser né ela vai agredir geralmente aquela pessoa que interessa a ela que por ela não ter coragem de ser igual ela começa a caluniá-la para que ela fique abaixo dela exatamente como diz aqui ninguém atira pedras em árvores sem frutos ou de frutos ruins e somente apedrejam as boas árvores ou seja você aqueles que não podem alcançar os seus frutos ou seja a pessoa só vai agredir você se ela tiver certeza que ela não tem coragem de ser exatamente como você é humilde como você é capacitado como você é prestativo como você é bom amigo uma pessoa que ajuda as pessoas sem pedir nada em troca porque a maioria das pessoas nesse mundo querem muita coisa em troca né dá para receber mas se você começa a dar o melhor de si o seu amor de uma forma altruísta você dá o seu amor para o outro sem pedir nada em troca consequentemente o universo vai trazer isso para você então para finalizar o pensamento eu mostro aqui o perfil das pessoas que estão nesse mundo tentando destruir a pessoa que você é mas que você não vai deixar e é isso aqui quem conta calúnia contra você é um mentiroso não é? então aos mentirosos olha o que o Ivandro Moreira fala aos mentirosos a verdade só ofende quem pretende enganar repetir a verdade só ofende quem pretende quem prefere enganar então se a pessoa conta mentiras e calúnia sobre você não se preocupe seja quem você é continue praticando bem que o mundo te contribuirá com muitas bênçãos e você será mais uma alma ou mais um espírito iluminado nessa terra que vai fazer com que o nosso mundo seja cada vez melhor todos os dias sobre todos os aspectos independente da dificuldade ok? então é isso aí espero que eu tenha ajudado você na sua construção humana de uma forma simples como eu faço sempre trazendo sempre alguns livros que eu leio ou às vezes pedaços às vezes o livro inteiro e hoje estou trazendo aqui esse livro da Paulinas e esse livro do Ivandro Moreira nosso conterrâneo aqui da minha cidade de Caxeiro de Itapemirim que já tem tempo que eu não converso com ele pessoalmente e eu acho que eu vou mandar esse vídeo para ele de repente para ele dar uma analisada eu acho legal que eu também escrevo eu também tenho alguns livros mas não um livro é livros técnicos o meu livro de conto eu ainda estou escrevendo há bastante tempo e é um trabalho é um sonho antigo de algum dia poder viver dessas obras que é muito difícil mas não é impossível mas enquanto isso não acontece eu uso a sabedoria do que eu encontro nos outros livros para poder incluir nas histórias e compartilho um pouquinho com vocês aqui um pouco do meu conhecimento um pouco das verdades que eu acredito que são boas para mim e que podem ser boas para você também então espero que você esteja bem que esse dia esteja maravilhoso para todos vocês que estão aí que esteja ótimo para as pessoas que possam ver essa mensagem no futuro e que transformem ela em uma forma de transformar esse mundo de uma forma melhor mais próspera e plena ok por enquanto é isso um abraço a todos fiquem sempre com Deus e nunca desistem dos seus sonhos porque a esperança é a última que morre e o sonho constrói tudo ok fiquem com Deus sempre e até a próxima